Bora deixar de muito papo, DJ Maiara Barreto, a DJ do Rock Sem Fim, comece o Rock agora. E é pra começar o nosso Rock Sem Fim hoje, da Conveniência MR, diretamente de Marituba. Chegamos no Amigo Gabriel, e a gente vai começar. Eu queria que todo mundo colocasse a mãozinha pra cima aí, passando energia positiva. Todo mundo com a mãozinha lá em cima. DJ Maiara Barreto Tudo que a gente viveu, são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só me dá a me tocar, como se fossem os carinhos seus. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí! Quem tem amiga, sapatão, faz barulho. Quem tem amigo, viado, dá um grito. Joga a mãozinha, joga pra cima, joga a mãozinha, joga pra cima. E vai fazendo caqueado no zingado. Vai no caqueado, vai no caqueado. E toma vacilão, e toma na pressão. Agora vai no caqueado, gilagino. Vai moleque doido, vai moleque doido. Vai moleque doido, vai moleque doido. E toma caqueado, caqueado. Isso, direita, esquerda. Vai no caqueado. Direita, esquerda. Vai no caqueado. E toma, toma, toma. E toma caqueado. E vai quebrando o jimancinho, quebra tudo. Bota pra endoidar, bota pra endoidar. Gime bem gostoso, vai. Vai gemindo bem gostoso, que a maiara tá tocando. Isso, bora jimancinho. Bora, vacilão. E toma na pressão, na pressão. Assim que tá gostoso. Assim, ó. A pessoa sabe muito bem. Eu gosto desse safado de mojila e de ladinho. Com o cabelo dispassado e pra ele nós vai embaixo. Nós, 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 nós. O corpo pra cá nós vai embaixo. Nós vai embaixo. Vai embaixo o jimancinho. Isso. Vai quebrando tudo. Quebra tudo agora. Chama que ela vem. Chama que ela vem. Chama. Chama. Quem gosta de fazer amor no escurinho aí? Isso. Isso. Tu tá no pique de moleque doido. Chama ela agora. Chama todo mundo pra cá. Que o bagulho doido já começou. E bora na baixina. Bora detonando. E joga o batidão. E joga o batidão. E toma na pressão. Vai pua e 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 pua. Vixe monjinha. E vai fazendo caquinha do caquinha. Bota pra endorida. Bota pra endorida. E agora. E vai brincando. E vai brincando. Vai brincando. Vai brincando. Só quem tá solteiro Joga a mãozinha Joga DJ Mike Tu vai pro baile Tu vai o que O bastidão Bota pra enoidar DJ Faz ao vivo Que é gostoso Isso Agora Vai dançando o bastidão E a dança do chag Jogadinho Jogadinho É muito caqueado Toma na pressão Toma na pressão Toma na pressão Me toma de ladrão Vai Só um cabelão Só um cuzão Só um cabelão Só um cuzão Isso Só um cabelão As meninas vão jogando cabelões Só um cabelão Gira o cuzão Só um cabelão Gira Só um cuzão Isso Cabelão Mas ela gosta do caqueado Mas ela gosta do caqueado Cabelão Joga tudo pra si Joga fogo Toma na pressão Tão E o caralho Toma de carga Me toma caqueado Do chica do caqueado Toma de caralho Toma de caralho E um, dois, três Vai Faz o caqueado Faz o caqueado Me vai passando Caqueado Faz o caqueado Toma, 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 toma Toma, toma, toma Caqueado Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vai E a Mayara tá tocando e ninguém Fora Pitbull Vem Pitbull É seu momento Pitbull Me pega, pega Pega essa cachorra Me pega, pega Pega essa cachorra Joga o azol Me puxa e dá-lhe o tel Joga o azol Me puxa e dá-lhe o tel Posso como é que é Posso como é que faz Posso como é que faz Me puxa o carretel Joga, puxa Joga, puxa Joga, puxa, joga É esse aqui Ah, é esse aqui Ah, é esse aqui Peço aqui mesmo Ah, é esse aqui É do pique É esse aqui Então vai fazendo a dancinha, moleque doido Ah, é esse aqui Ah, é esse aqui Joga Embora, bora, bora Embora, caquinha Embora, bora, bora Embora, bora, bora Embora, caquinha No caquinha Vai no caquinha E o rock tá desguiado Vai no caquinha E o rock tá desguiado Lá vai, fogo Vai, moleque, vida Agora faz o caquinha Vai, moleque, vida Agora faz o caquinha Vai, moleque, vida Agora faz o caquinha Do Moleque, vida Agora faz o caquinha E aí, caneta Da segunda pop Vem, rapazes da terra firme Valera lá do bar do papão O rock é sem fim O rock é sem fim Joga a mãozinha Joga pra cima Joga a mãozinha Joga a mãozinha Três, dois, um Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora, embora Na moral Joga a mãozinha Pra cima E dá-lhe sal Agora Se tu fosse mil grau Não era ex Era sal Se tu fosse mil grau Não era ex Era sal Se tu fosse mil grau Não era ex Era sal Se tu fosse mil grau Joga a mão pra cima E dá-lhe sal 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 Fogo Então Fogo no parque Então Fogo no parque Então Fogo no parque Então Fogo no parque Me tá pegando o foro Pegando o foro Joga tudo, vai O bagulho tá fluindo Com batidão diferente O bagulho vai endoidando Começou bagulho doido E ninguém fica parado Começou bagulho doido Bagulho é doido, mano Parado Bora no gingado Bora no caqueado Bora no gingado Bora no caqueado Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Vai pra frente, vai pra trás Isso Se tu fosse mil grau Não era ex Era atual Se tu fosse mil grau Não era ex Era atual Chama a novinha E ela representa Chama a novinha E ela representa E aí, Renan Solta o cabelão Joga o cabelão Solta o cabelão E tem mil do nada Vai no caqueado 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 O caqueado Não pode parar Moleque Mostra como é que é Mostra como é que é Mostra como é que é Mostra como é que faz Mostra como é que é E agora Tchau 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 Mas caralho mal Isso Tu já tá mil graus Bora no gingado Bora no caqueado Bora no gingado Bora no caqueado Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Tu tá no pico De moleque doido Vai dançar E vai dançando Vai dançando E dança, dança, dança Dança, dança, dança Vai no caqueado Vai no caqueado Dança, dança, dança Dança, dança Dança, dança E agora Dança, dança, dança Moleque doido Moleque doido Moleque doido Agora, agora Só um cuzão Joga o cabelão e a galera da base, meu parceiro Thiago, ele, o Caio e o Iago. Todo mundo junta e mistura. Joga todo mundo. E aí, Rodrigo Prestão? Bora, meu jeito. O Pachidão, o Pachidão. Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ. Eu sei ser DJ. O carinha que mora logo ali. Dizem o que sabe fazer um som. Dizem o que sabe fazer um som. Tu diz, Maia. Dizem o que sabe fazer um som. Então joga na batida. Então anda logo. Bora começar. Bora começar. Bora começar. Já começou. De nada. Peraí. Foz de mocinha. Isso. Bonga, 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 bonga. Era isso que tu queria, bonga, 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 bonga. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. Não para, não. Vai dançando. Isso. Na batida. Na batida. Na batida. É muito bagulho doido, chu. E agora. Agora eu quero ver se tu é desguiado. Agora o Bia quer ver se tu é desguiado. Eu te desafio. E vem fazendo caqueado. Eu te desafio. Vem brigando. Bonga. Vem pra esquerda. Eu jogo pra direita. Vem brigando pra direita. Eu tô lhe pra esquerda. Vem brigando pra esquerda. Eu jogo pra direita. Vem brigando pra direita. Vem brigando. Vem brigando. Vem brigando. Bota na batida. Tá com isso pra mim bacana. Bota na batida. Bota na batida. E toma batidão. E toma batidão. Tá na hora de cantar um pouquinho agora. Não complique. Muito simples. Só fazer. Me diz aí. Um mais um. Menos você. Só quem sabe. Solta a voz. Você me perdeu. E agora chora. E agora? Não vou negar. Comprir demais. Quando você me deu fora. Mas o tempo passa. O mundo gira. E não me deu uma volta. Me diz assim. A bandida fala assim. O ciclo namorado. Quem anda? Bem alto. Bem alto. Isso. Me tá foda. E agora? Um dia você vai ligar. Um dia vai me procurar. E aí, NET das explosivas. Vai entender. Que é mais do que eu. Um xingado, NET. Um dia vão te esquecer. Um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou. Não deu valor. E aí, caneta. E aí, você vai. A segunda pop. A pausada da terra firme. É minha vida agora, John Mann. Vai. Vai. Desaparece. Nunca mais quero te ver. Bem alto. Bem alto. Essa vez é... Tu tá sofrendo? Fala. Mais uma. Quando eu te vi. Gostei. Quando eu te vi. Gostei também. E a notada que eu te dei. Não sei. Estava tremendo. Como você foi até. Mais ou menos. Quando foi que... E hoje ainda tem o DJ Nando. Quando te... O Nando eletrizante do Acará. Naquela noite. Vai comandar daqui a pouquinho. Essa estrela. Mas prometi ligar. Ligou. E você me perguntou. Olha pro Bob e diz. Banho do nosso amor. Giz. Te amo tantão. Assim ó. Assim gente. Só bebo. Água. E agora? Acabou, acabou. 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 Você vacilou. Vai colher tudo. E assim, Bajé. Estou dividido. Tu tá dividida. É difícil essa vida, bandida. Até porque tu gosta de bagulho doido. Tu gosta de rock sem fim. Joga, mãozinha. Joga pra cima. Joga todo mundo. Joga tudo agora. Joga. Joga. Era isso que tava faltando, gente. Ela quer dar pra manchando. Ela quer dar pra manchando. Ela quer dar pra manchando. Me bota tudo pra doida. Mas ela quer os envolvendo. Ela quer dar pra manchando. Ela quer os super set. Ela quer os super set. Mas jogada na minha cara. E vai jogando. E vai jogando na minha cara. Então vou ter que levar. Bão, mel. Para, 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 para tudo. Apaga a luz. Me endorna tudo. Apaga a luz. 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 Apaga tudo. Vai. Eu ia acabo. Água. Toma banho de leite. Eu ia acabo. Água. Toma banho de leite. Eu ia quer te tomar banho de leite. E te vindar. Eu ia acabar. Tô saqueira de capoço. Tô saqueira de capoço. E aí Everton Obrigado meu parceiro Márcio Você é Renata Com a conveniência MR Explodiu o bagulho Vai começar o caqueado Começar o caqueado Não para no caqueado Isso Isso Viva sentando vai E as meninas Lá no chão Lá no chão O moleque doido Ele dá uma volta na conveniência MR Ele olha cada gatinha bonita Ele diz assim Olha a gatinha Ele é de pintar Isso DJ Mayara Barreto A DJ do rock sem fim Caralho Vem minha DJ Não para o bagulho O mano vendendo lucrando Baforando com os amigos da boca Bucanas a guarda de bandido O plantão foi sofrido Então vamos blindar Ela quer um lance Escondido romance Proibida A novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido Ela joga com força E agora tu diz vai Vai descendo Vai no chão Vai descendo Vai calica Queda pois Amiga e da boca O clima Vem ver Vai calica Queda pois Amiga e da boca O xingado Vem gostoso Vai Vai calica Queda pois Amiga e da boca E assim meu amor Eu te falei que eu não quero compromisso Amanhã eu tô com elas E hoje eu tô contigo Larga do meu pé garota Vê se tu me esquece Namorar Nós não namora Só cancela É do jeitino e marituba DJ E agora mulher E vai botando no pensão E bota E bota Vai dançar Vai dançar Do viadinho Vai dançar Do viadinho Tu sabe aquele teu amigo aí Ele não trabalha E não faz nada da vida Mas todo final de semana ele tá no rock Inclusive Ele passou as férias todas em Salinas Tu sabe o que é isso né Tô pronto Olha pra ele agora E vai dançando E vai dançando A dança do viadinho É a dança do viadinho A dança do viadinho É a dança do viadinho A dancinha do viadinho E aí Best E aí Gerson Só um cuzão E joga o cabelão Só um cuzão E gira o cabelão Toma na pressão Toma na pressão E nesse sábado Toma de ladrão No boteco da bagaceira A noite do toca tudo E G Eduardo Rodrigo Vai ser bagulho doido E vai botando na pressão Vai, vai, vai Vai, 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 vai E lá fora Nós dois só quisermos Aqui surto Seu voz Tem coisa Joga Solta o papê Pop, pop Põe pro reto da gente Solta o papê Pop, pop Os caras doidos Os caras doidos Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe Sal 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 Joga a mão e dá-lhe Sal Joga a mão e dá-lhe Sal Sal Beleza Sal Os caras doidos Tão comandando tudo Sal Vem Marituba Sal Na nossa conveniência MR, claro Sal Pra misturar tudo E mais um pouco E aí, gente Ei, viado Xirrajo, viado E agora E bota a bafidão Isso E bota pra ennoidar 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 Vamos falar de amor Vamos falar de amor Eu sou o cachorro Que você não deu valor Vamos falar de amor Tu tá solteira Mas amor Dá o grichinho pra mim agora Sou o que você não deu valor Ei Ô Mojão Quer me chamar de caixão E no acudu É barracia Ô Mojão Quer me chamar de caixão E no acudu Isso Na magina E vai dançando Na magina Vai dançando E bota pra ennoidar E bota pra ennoidar História verídica Acredita quem quiser História verídica Quem nunca perdeu Pra uma sapatão aí Ele foi Trocado por mulher Ele foi Trocado por mulher E vai dançando Na magina A camaiara Tá tocando Isso Vai mulher Grita que tu tá solteira Hoje Vem do GG Tô solteira Agora Tô solteira Agora Tô solteira E aí PS Tá solteiro Tá solteiro também PS É pra estremecer Tudo Toma moral Pro teu copo Aí Toma moral Pra ele Tu já pisou na bola Tu já pegou açouga Com o cara Agora Fala pra ele o seguinte Seu gostoso Seu gostoso O esposo O esposo Isso E vai dançando Vai dançando Vai dançando Vem agora E não para De doida Vai descendo Vai descendo Vai descendo De nozino Vai E aí Márcio E aí Renascinha Joga Férias Férias de verão É rave No baile do doze Droga E hoje Tá todo mundo louco Hoje Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o fulco Pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o fulco Passar no nosso rabo Tô louca de lança Então chama Maiara E agora O que acontece em Marituba Já sabe né pai Let's go Isso Bora explosiva Bora nasce Joga pra cima Se eu tô com uma Pra ela eu sou casado Se eu tô com duas Ela diz que sou safado Se eu tô com três Ela me chama de tarado E se eu tiver com Muita calma nesse momento Bebê Calma Calma Sempre a todos Eu tô contando o recado Pachão Dá um tempo Escuta o que eu vou dizer Vamos até ficar com elas Mas é pensando nas três Vamos até ficar com elas Mas é pensando nas três É louca Don't 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 No cagueado Vai dançando Vai dançando Não para não Não para não Não para não E bota pra enoitar E bota pra enoitar E bota pra enoitar Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço Aquele seu chá de buceta Tô fumando X, bebê Com a seda preta Pra ver se eu esqueço Aquele seu chá de buceta Novinha Lá sentou De um jeito diferente Difícil esquecer Foi do jeitinho diferente, né? Tô fumando um chá Com a seda preta E aí, caneta? Aquele seu chá de buceta Toma que toma Toma, 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 tá Me toma que toma Toma, 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 tá Joga! Toma na xereca E o bagulho Vai doida Toma, 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 tá Toma, 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 tá Toma na xereca Na xereca Vai tomar E aí, Edson da 15, meu mano? Na xereca Vai tomar Bagulho doido Vem, Márcio Vem, Renata Falem pra mim Como é que a concorrência tá A concorrência tá tipo como? Tipo puta sem cliente Tudo irritado É, moleque, joga! Me arrumei a noite toda Pra não passar batido Só na intenção Dos menino lindo Os feio banca a bebida Os feio é só amigo Vou falar minha opista Isso! Pra sair comigo De 38 Let's go! Joga! Trafica da boca Que Maiara De 38 Cai Do ceixinho Do ceixinho Com baseado Trafica É desse pique Ela bruta na favela Com a tropa das amiguinhas Viu a bala de nave E abaixou a calcinha Pé, pé, pé Colar com o reino Porque ele é igual Pé do zingado, vai! O sábado O sábado sabe muito bem Que eu gosto desse safado De mochila e de radim Com cabelo dispassado E pra ele Nós vai embaixo E ela vai embaixo Do ceixinho Explosiva Vai no chão Vai no chão Vai no chão Vai embaixo Vai embaixo Mas eu sei Que tu tá no pique Tu ainda não esqueceu Aquele bofe Que te meteu o chifre Tu ainda tá sofrendo De amor Mas Tá no lugar certo Tá no rock Canta bem alto Canta bem alto Amava boa Joga É assim que tu gosta Peraí, gente Peraí, gente Ele é novinha Marlé, Marlé, Marlé Não é pai Ele é novinha Ele é novinha Ele é novinha Ele é novinha E aí, bandida Aponta pro teu novinho preferido aí Fui ficar com minha novinha Ela duvidou de mim Falou que eu era fraco E agora tu diz E ela é novinha E já tem Deixa eu abraçar com muito carinho aqui O nosso DJ Velha guarda do Pará DJ Gerson Tropical O DJ da comunidade O amigo Gabriel Eu sei que conheço Se respeita Tamo junto, meu brother Eu sei que tem Joga Eu sei que tu tem Você vai ajudar Ele é novinha Wbeat que produziu Ele é novinha Posso parar No Instagram Ela é safadinha No Twitter É mais a única Jis Pide o rebolando De calcinha com as amigas Mas se se fazer de louca O cria vai dar-lhe o pau Mas se se fazer de louca O menor cabelo E agora E o marco agora mesmo Matheus Silva Que falou Olha, você tá Sarando em mim O tamanho desse Joga Eu vou gostar mesmo Mas seu Silva Que falou Você tá Sarando em mim O tamanho desse Tu diz Tá feita a vontade Se não quer Não ocupe espaço Aham Tchau, obrigado Aham Tchau, obrigado Acha graça Vai assim E aí minha DJ Estão para Estão para não Vem bebê Vem bebê Ria no beat Explosivo Brita do cabelo Cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei Meio bolado E ainda estou no quarto E aí PS Bora meu DJ Nossa amiga Márcia Azevedo Também tá com a gente Let's go Let's go Joga a mulher Assim que é bacana E agora Vem de ladinho Isso No pique Moleque doido Ela encostou no bailão Trouxe um boldo Pra nós dois fumar E ela diz Ela diz Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima Que vou machucar Diga isso meu bem Espirro lança Já pode A churrada vai rolar Vai no chão Espirro lança Quem tá afim de trocar Ei Serpinho Espirro lança A churrada vai rolar Espirro lança Só quem tá afim de endoidar DJ Eu tô na pista E voto mutuo Eu tô na pista E voto mutuo DJ Quando a moleca doida Tá no pique de rock Sem fim Ela já tá com a boca da Nike Aí ela chega pra pedir um abraço Ela fala assim Fala mulher Muito cuidado Mulher Muito cuidado Mulher 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 O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Cai quem quer Cai quem Cai quem O golpe tá aí O maestro Rodrigo Pressão de Marituba Nada não adianta Me enganar Finge que tá Mete o louco Mete o louco Que eu meto macha Mete o louco Que eu meto macha Mete o louco Que eu meto macha Falou que ia dormir Mas tava na balada Falou que ia dormir Mas tava na balada Mete o louco Que eu meto macha Mete o louco Que eu meto macha Isso bebê Bora caneta Quem tem moral manda Quem não tem obedece Ela só viaja Sentar no colo do chefe Gosta do fundo do cinho Teto do barraco Cheio de flagrante Ela cita Sua Ela quem sentar pro chefe Maiara Pegou aquela surra E agora Joga tudo vai Vai jogando E vai jogando E vai jogando E uma surra De choxota Quer sentar Pazona toda Tu tá ciente Tu tá ciente que o bagulho É sem fim hoje Entra no carro novinha Se a joelha e começa a mamar Sei que tu já tá molhadinha E vou de madrugada Querendo me dar Entra no carro novinha Se a joelha e começa a mamar Sei que tu já tá molhadinha E agora meu amor Como é que é? Olha é foda Vai devagar Na pepequinha Só colou Na pepequinha Só colou Na pepequinha Quanto mais eu vou socando Ela fica molhadinha Quanto mais eu vou socando Vai timancinho Na coveninha E o CML Isso Que timancinho Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Minha vida só melhora Depois que tu foi embora Minha vida só melhora Depois que tu foi embora Só os homens solteiros Agora na coveninha E o CML Agora depois que tu foi embora Você quis ir embora Agora implora Minha moral Agora implora Faz igual os meus meninos Aqui do lado Os meus meninos Tão solteiros Eles tão no pique De moleque doido Eles tão no clima De rock sem fim E eles vão jogar Os dois bracinhos Pra cima aí Isso Pensa na tua ex E lembra do teu chifre E começa a dar-lhe sal Agora implora Minha moral Se tu fosse mil grau Não era ex Vida ali Sal Se tu fosse mil grau Não era ex Era atual Se tu fosse mil grau Não era ex Vem mano E aí Bielbich É como diz o ditado Segue o baile É fuga É fuga na dona de casa Vou atrás das putas Quero cachorrar E hoje E hoje E hoje É dia de balada Comer as vultas De graça Então É cheio de pegar fuga Quem tá com o copo Levanta o copo Pra ficar bonito Pra ficar legal Da nossa conveniência MR Coloca o teu copinho Pra cima aí Eu sei que tu tá bebendo Uma cerveja estupidamente gelada Em uma torre Eu sei que tu tá bebendo Uma lajinha top aí Geladíssima Joga todo mundo Pra cima E canta mais ou menos assim ó De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as piranhas E curtir esse bailão Oh Sarrafada Bandida Quer dar pra mim ser amigada O que que ela é? Oh sarrafada Sua bandida Quer dar pra mim ser amigada É mesmo Cara de braba Que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada As mulheres solteiras de Marituba Solta a voz e canta bem alto Voltei pra as puta Voltei pra as puta A cara não senta a caixota e a jojo Vem desgraçada Vem Voltei pra as puta Bora na arte Tu voltou pro bagulho doido Só quem tem um amigo Boca de pelo Aponte e canta E aí Boca de pelo Tu tá beijando a mina Que mamou O bom de ter E aí E aí Boca de pelo Tu tá beijando a mina Que mamou o bom de ter Eu só quero saber o seguinte Quem é da remossada de Marituba aí Joga a mãozinha pra cima Faz o símbolo da remossada E vai balançando pro lado e pro outro pra ficar bacana Isso Joga lá pra cima Balança pro lado e pro outro Isso 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 A torcida do clube do remo Em uma só baixida agora E joga pra cima E joga pra cima E joga pra cima E joga Balança que bancada Não para de agitar Não tem medo de ninguém Nosso lema é vibrar Dentro do baenão Mandeirão ou chiqueira Eu tô bem alto Eu sou da remossada Soremo de coração E é pra sacudir A torcida do clube do remo agora E sai Sai da frente Sai que a remossa É mano A torcida do clube do remo Por gentileza Pode vaiar A torcida do Pai Sandu Aí Mas será que tem alguém Do Pai Sandu Aí Tem Quem é do Pai Sandu Igual a Mayara Barreto Joga a mãozinha pra cima Aí Bora fazer mais bonito Bora fazer mais bonito Uma lista branca Outra lista azul Mais alto Mais alto Uma lista branca Outra lista azul Assim, gente Levanta a mão Bate palma A torcida do papão Levanta a mão E bate palma A torcida do papão E pula e pula Pula, sai do chão A torcida do papão Vai Pula, sai do chão A torcida do papão Vai Pula, sai do chão A torcida do papão Vai Pula, sai do chão E a torcida do papão Pão, pão, pão A minha torcida Bicolou por gentileza Pão, pão, pão Hoje vai a torcida Do clube do Rema aí Pão, 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 pão Assim que é bonito Pão, 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 pão Paraná, não Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência O Almir Gabriel Conveniência MR É o nosso lugar Vem doideci Vem doida Vem doideci Dancing in the desert Blowing up So Não para de doidar Vai, Minerj, gente Joga lá pra cima E joga lá pra cima Joga a mãozinha pra cima E joga a mãozinha pra cima Bate na palminha E bate na palminha Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A tostida do leão E bate na palma da mão E bate na palma da mão E bate na palma da mão A tostida do papão Bora lá, Baxina E bora indoidando o Baxinão Isso, isso Aquele jeito Me agorde, gente Indoidar 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 Menuzincar Bem alto, bem alto Conveniência MR Explosivo Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga tudo agora Baxinão O herão das produções Da nega vigarista Tá junto comigo também Bora, meu mano Me doida É pitirilo, é isso? E aí, pitirilo Tá mordendo todas, né, meu mano É desgrava Isso é muito Tchau Na MR Eu sei que eu sou Do you, do you wanna Get up to the music Do you really wanna Let your rhythm take control Na MR Eu sei que eu sou Let your rhythm take control Para de dançar Então para de dançar Minha gente É pra misturar tudo e mais o fogo Isso Isso E agora Eu tô com a Malhara Barreto Ela representa as DJs mulheres do Pará Tem que respeitar, bebê E a gente chega Pela primeira vez Na Conveniência MR Em Marituba Meu amigo Gabriel Mas é precisamente E claro que a gente recebe Um carinho imenso Da galera aí Que vem o cochil Nosso rock sem vir E a gente vai tocando Um pouquinho de escada Mas a gente vai tocando Do jeito que cê sabe Gente Tá baixida Tá indo e dá tudo agora Você perde o meu amor E o que fazer não sei Não menina quando eu vou DJ Giovanni considerado Sim Batayana, Carla Todo mundo junto e misturado Não sei mais o que fazer Não sei Galera da Correia representando aí Não entende o que A galera do Murini O Patrick do Caqueado Não consigo gostar O Dilei O Edson Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Te adorei E aí, Tainá Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que essa noite O Imposível Esse amor O Imposível Mas peraí minha gente Já que tu quer deixar na batida Pra galera cantar um pouquinho Que tal tu tocar Essa aqui agora? Quando tu me dá um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder um beijo Tá com medo, tá? Tá com medo Já, Maé Tá com medo Do amor E aí Deixa a Mayara tocar Daquele gentilho, bebê Fique com ele Vai ser melhor assim Se ele te procurou É porque não quer Mais saber de mim Fique tranquila Ele já tá na sua Você fica com ele E a nossa amizade Tá esperta, bandida Tem que continuar a amizade Mas agora Essa aqui Até bandida chora Assim, ó O meu parceiro Marcelo Ele, o Madison O Samuel A Carla A Raiane Isso é o que, bebê? Isso é amor Uma doce mentira E agora? Diz aí Nossa, tu quer nos quest Tu quer nos quest Isso é marcante E a galera vai dançando E relembrando Assim, bebê E aí, Gerson Quem tá tocando, Gê? Mayara Olha por teu bof e canta Dia, no dia, no dia, no dia Amarei a vida inteira Que nem outro amor No meu coração Foi tão forte assim Me sinto apaixonado Tá apaixonadinha, tá? E dessa vez Se queres saber Verás todo o carinho Que sinto por ti Mas espera aí Que tá chegando Mais uma agora Mayara Diz agora sim Tu sabe Que que a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Meu velhão Atende, bebê Atende, mexe Chame de cor Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Canta! Eu sou mais criança Pra brincar de pega-pega Fica, esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora Aqui perto ou bem longe Eu atento É só ligar Já me dei no santo Pra lembrar Que nada tá de hoje Tá sumando E agora, é agora É só ligar A cobra Liga pro meu celular É só ligar Algum sinal Dizendo que isso vai mudar É só ligar A cobra Liga pro meu celular É só ligar Algum sinal Dizendo que isso vai mudar Tu tá numa viagem Sensacional, né amor? Uma viagem sensacional Com o mestre, entendeu? É mesmo, minha DJ! E agora DJ Mayara Barreto É doido, mano Até quem nunca foi corno sente dor de cabeça Sofre, desgraçado Você me feriu mais Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo, juro, eu passei Pensando em nós Nesta famosa música Na segunda-feira Toda segunda-feira Tu canta mais ou menos assim Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Valorinha Chorei e me deu vontade Não chora não Que tu é bandida Não vai pensando Que eu ainda sou E você E agora? Se alguém falou Ei! E mochando o seu retato Sai conversa A vida quer saber Como interessa Eu te segura Eu te segura Eu me lembro de você A mola agora Segue a sua estrada Eu já te esqueci Bora, Rodrigo, pressão Meu mano Bora, meu Jay Vai fazendo uma viagem sensacional Vai Deve ser outra pessoa Ou um gato parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Vim na vagina, vai Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esquecer E hoje, hoje Hoje é o dia da mentira Eu brinquei E você cair A verdade, mentira A verdade Hoje é o primeiro Se abrir O teu coração aguenta mais uma Que entrou nessa aqui, ó DJ Mayara Barreto A DJ do rock sempre Respeita a cara da mina A Mayara Barreto É foda Nem minha gente Põe o colete agora Fecha os olhos e canta Esculpa, meu amor Enquanto de uma vez Você tem que decidir Mayara Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Minha mal, verdadeira loucura, G A sua estupidez Já não te deixa ver Giz aí E você nasceu pra mim DJ Mayara Marreto E ela canta, e ela canta, e ela canta Quem será Me diga Quem será Esse cara que te liga Antes de você deitar É o seguinte Tu tá curtindo uma noite muito especial Você que tá ao lado do seu grande amigo Dá um abraço nele Aproveite os momentos bons que a vida nos dá Você que tá ao lado aí do seu grande amor Não perde tempo pra dizer que você ama essa pessoa aí Que tá do seu lado e que você tá muito feliz Mostra o quanto você tá feliz hoje Tá com o veninho, o CMR, Marituba Canta agora sim Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou e sorriu pra mim O DJ Gilé Do CDP Tá junto comigo Um abraço pra você, viu, garoto Tamo junto Junto a mim Que pena que você partiu Você tá em Marituba, mãe Quando a chuva cai Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando a chuva toquei Quando o vento sobra uma brisa Volte pra mim Volte pra mim, meu amor Me diz aí Preciso de amar Tu quer no caseado Pegou até a bike, mano Pegou até a bike, mano E lembra do casco velho agora E lembra do casco velho agora E todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas Que escreveu De amor Eu tô pedindo pra me conquistar De quando me chamou Para dançar Falando Mas Imagino Uma viagem muito louca No mundo das marquinhas Vai minha DJ Maiar Me diga por que Não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu Ó, a Márcia Azevedo já falou Que nesse domingo Ela vai comemorar Três anos de casado Junto com o meu parceiro DJ Pede E vai ser bagulho doido Tem um convite pra mim, não? Esse rock 0800 é o valor Let's go Let's go Lembra quando eu disse Que você me contratava Diz Mas agora você se foi E não puxou em nosso amor Hoje eu vou te provar Escute essas palavras Escute essas palavras E toda noite eu corro Chora Esperando a sua voz É o meu coração E você deixou de lado E aí, caneta Toca a tente junto Caneta da segunda ponte E ele veio lá da terra fria, irmã Do jeito que eu dou o valor DJ Mayara Barreto A DJ do rock sem fim Respeita a cara da mina A Mayara Barreto é foda Diz É muita onda, né? E o que me respondeu Foi solidão e certeza Diz pra mim agora Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar O destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Diz pra mim Pois um grande amor Não se esquece jamais Eu amo Eu amo Amor Amo você Minha vida Eu amo DJ velho Pressão E a sua primeiríssima dama Canta pra ela, velho Amo você No meu mundo É assim, DJ Me escuta e se liga No sonho eu perdi É não ser Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Me acordei Meu anjo Pense Nesse sonho ruim De sair Ser longe de mim Sei não dá Não pode parar Vai no batidão, bebê Companhia do Tecno Uma máquina de fazer sucesso Como é que você tá, Júlio? Tô bem na parada Ninguém consegue entender Chego na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô de perto Não posso portar Tudo a perder Subir minha tela Bota o fé que é isso mesmo? E ao que ficar na Tu tá apaixonado, meu brother Poder esse algo E mexer comigo E sem um Pitirino Tu tá apaixonado, desgraçado Tô morrindo de vontade Ê, Pitirino Cuidado, viu? Mas não suportar O golpe tá aí, meu mano Mas ninguém pode Cai quem quer Já pensei e sei o que O jeito é O jeito é Dá uma fugitina com você O jeito é Dá uma fugida com você Se você quer Sabe o que vai acontecer Primeiro A gente foge Depois a gente vê O jeito é Dá uma fugitina com você O jeito é Dá uma fugida com você Se você quer Sabe o que vai acontecer E aí, Paula? Primeiro a gente foge E depois vai girar mais uma Assim, ó Assim, ó Assim, ó Uma viagem Bora, Renata Bora, Márcio Let's go Maiar Onde você vai estar Quando eu voltar Pra você Eu preciso Explicar Por que eu voltei Nesse tempo Que fiquei Sozinho Sem te ver Percebi Que jamais Vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo Que passa, não Eu sei que um dia Você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui O meu pastor DJ Gesso Tropical Eu te amo O velho aguarda Ele, o seu amigo Pés Nossa esposa Fica esse teu celular Pra todo mundo Junto e misturar Eu te perdo Reconquistar o seu amor Eu sei que fui Eu quei Mas voltei Vê Giovanni Toca aquela sim Giovanni Foi aquela Pra quem tá meio Dividido Solta a voz E canta assim Estou dividido Entre o meu amor E o mais Siga a paixão Desde que Ela voltou Só não sei mais É difícil Não mano Quase dez cinco Das duas é certo Pra mim Difícil é decidir Das duas é certo Pra mim DJ DJ Mayara Barreto Eu falei Mayara Barreto A DJ do rock sem fim Aqui O rock é mil graus E a praia A gente Vem 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 Obrigado.